Vamos continuar com o programa Rodeio Gaúcho, não esqueçam, fandango hoje à noite no CTG, Rodeio da Saudade, com Gil do Defeita, que veio a Cruz Alta contratado para as programações das escolas Bom Menino e Santa Amélia, pelo presidente doutor Luiz Henício Machado. E vamos para o arremate do programa de hoje. Vamos entrar para a invernada das provas, com Gil do Defeita e Pedro Ribeiro. E vamos chamar aqui o rapaz aquazionista da dupla Irmão Vargas, o Adair, para o Mi Maior de Gavetão. E eu peço ao público presente, uma calorosa salva de palma aos dois trovadores, Gil do Defeita e Pedro Ribeiro. Primeiro verso. Vamos dar para Gil do Defeita e depois Pedro Ribeiro. Mi Maior de Gavetão, Adair e Vargas. Boa noite, povo querido, da campanha e da cidade. E tu, meu amigo Pedro, que há anos tem uma amizade. Foi bom você vir aqui, que aí eu mato a saudade. E boa noite, povo querido, de alegria eu me comovo. Esta é a terra onde eu servi, nos tempos que eu era novo. Hoje volto novamente, trazer um abraço a este povo. Terra de hospitalidade, foi aqui que tu provaste tua bra-brasilidade. E hoje voltas apaisando o transverso para a humanidade. Transverso para a humanidade. O dia do nós te encontremos. Então vamos saudar os presentes, que este é um dever que nós temos. E alguma coisa que falta, depois mais nós dois tratemos. Eu já estava à tua espera. Que no rancho a doze moras tu nunca deixou ta pera. Quando um falha uma parte, pode deixar que outro intera. Pode deixar, espera Quem espera sempre alcança Nós dois gostemos da trova Da rima temos esperança Até parece dois herdeiros Desfrutando a melança Até parece dois herdeiros Desfrutando a melmerança O filho da mesma mãe Criado junto às crianças O longa do mesmo corpo O tento da mesma trança O tento da mesma trança Seu verso foi repentino A mãe amamenta o filho Ela trouxe por destino E ali vai pro colégio Do famoso bom menino Aí depois vão lá pra o colégio Do famoso bom menino Que tem um que lhe protege Que disso Deus deu destino E ali entra todo mundo Entra gosto e solta o vinho Entra gosto e solta o vinho Isso é o quanto nós parece Nasce a criança pequena Com a força de Deus cresce E ali recebido sai O carinho que merece É um carinho que merece Só tem uma coisa no meio Que no seio familiar Essas crianças sem seio Também recebe os carinho É por lá de um pai alheio É por lá de um pai alheio Que acordo perfeitamente Hoje o senhor disse um verso Que não me saiu da mente Aluno do bom menino Pode formar um presidente Pode formar um bom vivente Mas eu não canso o retorno Isto é coisa que acontece E com o apoio do povo Convém já se incentivar o corpinho Já quando é novo O corpinho já quando é novo Estou de acordo com o senhor Do livro nasceu o estudo E do estudo o professor E pra alegrar quem anda triste Nasceu os dois trovadores Aí nasceu os dois trovadores Índio, buenos, tudo e tudo Um mais claro, outro mais pardo Um mais magro e outro barrigudo Se criaram assim cantando Sem ter um pouco de estudo Sem ter um pouco de estudo Isso nós não amedronta Porque eu não sei escrever Nem tampouco fazer conta Só conheço a letra I Porque tem um pingo na ponta Ai porque tem pingo na ponta É por isso é que eu me vingo E é um ditado muito certo Que nem charada de gringo E eu já sou número um E eu fui nascido sem pingo Eu fui nascido sem pingo Devagar longe iremos O estudo não resolve Na rima nós resolvemos Que o presidente não faz O que na trova nós fizemos O teu verso foi decente Só um alto e um outro baixo De grau muito diferente Porque nós também não faz O que faz o presidente Por isso eu não perco o sono Mas é que o povo operário Não fica no abandono Porque se não fosse o voto Ele não estava no trono Ai ele não estava no trono Eu sei que tu considera Estou de acordo com o teu verso Mas me chamo cá te espera De nós se não fosse as palmas Nós era o mesmo que era Nós era o mesmo que era Falou com sinceridade É que onde nós cantemos Tudo é facilidade Até os manetas se juntam Bate palmas em sociedade Até o próprio maneta Duas trovas como nós É o gatilho, é a espoleta Nós fizemos dança-chote Aleijado de moleta E aleijado de moleta Entenda como quiser Nós que semos remador Não vamos contra a maré E quem não tiver as duas mãos Bate em palma com os pés E bate palma até com os pés Porque isto é o que nos acalma Por isso então é fácil Nós dois fumas palma Porque o batendo Está banhando a nossa alma Está certo que seja assim Pra cantar pra quem merece Se passo fundo é que eu vi Bate um palma pro seu gildo Nem te não bota um pra mim Ai nem que não bota um palmin De olho vivo e pé ligeiro Mas se vocês não baterem A palma pro meu parceiro Quem bater pra um gildo Freita bata pro Pedro Ribeiro Bota pro Pedro Ribeiro Bota pro Pedro Ribeiro E não é canja de arroz O que tem que se fazer agora Não se deixa cá depois Então entre em um acordo E bate um palma pra nós dois Ai bota um palma pra nós dois Com toda sinceridade Que vocês batendo palma Nós te sentimos à vontade E não é briga entre os dois Cada um ganha metade Cada um ganha metade E a nossa vontade imensa Porque nós temos cantando De acordo com o que vós pensa Dois gaúches igual a nós Nem faca de ponta eu penso Nem faca de ponta eu penso Eu de cantar já estou corcundo Até que um dia encontrei Um aparelho nesse mundo Um cria lá de alegrete E o outro de passo furo E o outro de passo furo Relembra os tempos atrás Temos parelho na altura E na educação de vós E até hoje eu não achei Quem soube mais do que nós Ai quem trouxe mais do que nós Eu não digo com garantia Que enquanto nascer viveu E alguma velha alegria Pode surgir um gaúcho Para nos vencer um dia Pode seguir um gaúcho Para nós vencer um dia Para isso tem que ter classe E muita categoria Tem que trazer duas molas Uma cheia e outra vazia E uma auroração no centro E se facilita as malas Deixando aberto eu já entro Eixo aqui de nevasia Outra eu tiro o que tem dentro O teu tiro o que tem dentro Tu mexeste de emoção Gavei como trovador Porque é o melhor dessa nação Agora desmoraliza E faz o paté de ladrão Ai não é papel de ladrão E nem vem castigo de cima Eu tiro a mala do crânio Que é pra examinar a rima Se tem algo que não presta Eu encho de matéria-prima É que eu estava brincando Porque eu sou gato também Mas o senhor está me dizendo Que tu és gato também E eu não acredito Pedro esse defeito Tu não tem Palavras de brincadeira Nunca ofendeu ninguém Cuidado que eu vou trazer o gato fresco Pra tomar com você Nunca ofendeu ninguém Eu sou cheio de reverso Eu canto barbaridade Hoje o gato também é peso E se nós dois fosse gato Hoje os dois já estavam presos Ai gato não estava preso Gatos desta qualidade Sem argumento nas unhas Pra qualquer autoridade E com dois ou três meados Nós dois estávamos em liberdade Nós dois estávamos em liberdade Isso não é fantasia Um assunto puxa o outro Veio dar no que eu queria Roubo no escurecer E tu rouba no clareal dia Ai hoje eu vou clareal dia Com toda sinceridade E esse povo aqui presente Com toda facilidade Hoje aqui vamos descobrir Os dois ladrões da humanidade Os dois ladrões da humanidade Ou seja do interior Um rouba porque precisa Outro rouba por favor É que nós temos ladrões É da ideia dos trovadores É da ideia dos trovadores E pode crer que é bem assim Por isso andamos roubando Por esse mundão sem fim Eu roubo pra dar pra ti E tu roubas pra dar pra mim Tu roubas pra dar pra mim No fim eu te gratifico Ai é pros senhores verem E tão contente que eu fico Nós roubando desse jeito Terminemos sendo ricos Ai terminamos sendo ricos Mas hoje eu tenho certeza Se Deus fizer seu ladrão Pelo dom de natureza Eu ia roubar dos ricos E devolver para a pobreza Devolver para a pobreza Será que tu não receia? É como diz o ditado O mer que impronto Devemos ser condenado Devemos ser condenados Com dez anos de cadeia Em dez anos de cadeia Eu não ficava contente Ai o povo apelava Até pra o nosso presidente Nós preso quem que cantava Verso lindo pra esta gente Verso lindo pra esta gente Eu sou cheio de retorno Sou índio do pelo duro Quebra, casca e ver o ovo Eu saia da cadeia E tornava rouba de novo Eu tornava rouba de novo Vou cantar com jeitinho Dizem que a gente rouba De Deus é o mau caminho Vamos roubar nós os dois Dê nossa gente o carinho Dê nossa gente o carinho E o carinho a nossa gente É que nós não somos ladrões São versos que vivem na mente Às vezes a gente se obriga O repentismo é no repente O repentismo é no repente Nós trovamos a noite inteira Pra velho, pra rapaziada Pra casada e pra solteira E o povo fica aplaudindo Se não tiver rouba de novo E o povo fica aplaudindo Se não tiver rouba de novo Mas é que o roubo é bobagem Eu não gosto desta besteira E hoje não sai daqui Ainda eu roubo a tua carteira Ai vai roubar minha carteira Pensando achar alegria Mas vai ficar aborrecido Isto uns quatro ou cinco dias De vergonha de ti mesmo Por achar ela vazia Por achar ela vazia Eu não encontro tesouro Por isto não tem importância Eu não levo por desaforo Quando não tenho dinheiro Eu me conformo com o couro Antes de conformar com o couro Vai cair nas tuas mãos E agora o amigo Tem que eu cheguei A conclusão Que você que é o meu couro Tu é de mau coração Tu é de mau coração Pode dar na reportagem É que nós cantemos aqui E não vamos falar Bobagem Eu já estou bravo contigo Eu não gosto de ladroagem Ai eu não gosto de ladroagem Que eu cheguei à conclusão Por essa tua palavra Eu peguei tua confissão Agora é que eu estou sabendo Que ninguém gosta de ladrão É claro que ninguém gosta E mesmo não é normal Que nós viemos aqui em Cruzarca Nesta cidade especial E apresento pra vocês Dois gatos profissionais Ai eu apresento pra vocês Dois gatos profissionais Todo ladrão é um bicho E o gato é um animal E é um gato de passo fundo E o outro da capital E o outro da capital Vamos pro mesmo mundel Nós recebemos um castigo Que Cristo manda do céu O dilão do facilita Hoje eu roubo o teu chapéu Ai podem roubar o chapéu Dessa rica criatura Mas ele te ameaçou Aquilo dá um tiro e fura Mas deixa pro outro gato Eu roubo o que tem na cintura Roubo o que tem na cintura Então eu deixo pro outro gato É que não conta as vantagens Me acredite Porque é fato No cano deste revólver Tem até ninho de rato Alô, Égil Alô, Égil Continua a trova aqui Alô, Égil Ai tem até ninho de rato Aonde tem um porongo Então vê se tu não deixa O teu revólver no biongo Porque os gatos batem nele E mata todos os camondongos Vamos entrar pra sua, Pedro Reime Vamos dar um coaço Nesse gil do velho em frente Vem até o camondongo Isso é coisa que eu não faço O pessoal que está pedindo Quer pra nós te dão coaço Pois então vamos medir De nós dois quem tem o abraço Ai tem nós dois que tem mais braço Eu te dou a liberdade Sei que tens porque eu respeito Esta tua qualidade E eu só pro que der e vier Vai te servindo a vontade Nessa altura eu te executo Eu vou te atirar da cima Pego, pico, corto e chuto Se eu me servir a vontade Tu não dura dez minutos Tu não vai rodar correndo E tropeçar nos cacorutos Agredir o corpo do freita Deixa a família de luto Deixa a família de luto Não gosto de me servir Desse lado de Porto Alegre Dá uma arça por aqui Eu pergunto pro senhor Se trouxe alguém pra te acudir Ai eu amigo eu te respondo Nem ninguém pra me acudir Pra receber solavanco Já nesse mundo eu nasci Surrei os outros por lá Já tô chegando por aqui Tá chegando por aqui E vê-se de muito além É o caso que é diferente Hoje eu te quero bem Pra me quebrar tem que ter E você é fraco e não tem Ai a palavra do seu Pedro Que eu sou fraco também É que o Pedro tem cabeça E pau de coço também tem Depois se acende e se apaga E fica virado e ninguém Fica virado e ninguém E ninguém fica virado Vou deslumbrar o teu verso Pra ficar mais engraçado Que quando apagar o poço Tu já tá tudo incendiado Aí eu apago o fosforo antes De ver meu corpo incendiado E depois que eu der o assopro Fica tudo terminado E até as crianças juntas Fosso depois de apagado Não costumo a perder a data Eu sei que as crianças juntas E é coisa que não atrasa Isso serve negravente Pra comer tão como em casa Aí pra comer só o fogo em casa Mas não passa de graveto Depois que eu risquei o fogo A isso me comprometo Mas a mim tu tá lidando É com o cerno de Angico Preto Tá certo que seja o céu Na minha ideia eu não falho Por isso não quer dizer Que não me serve atrapalho Derrubo o corpo da árvore Fico pisando no gaio Aí fica pisando nos gaio E o povo é um testemunha E agora o que for fosso Serve é pra limpar as unhas Minha madeira bruta Que é um cerno pra muita cunha É cerne pra muita cunha Mas o senhor não se iluda Quem é mateiro Como eu até tem um santo Que ajuda Do gai é lenha de mete Do corpo é lenha miúda É uma árvore reforçada E a tua é um galho de arruda Mas precisa de indetenso Que garre mas não sacuda Que garre mas não sacuda Que é de cruz vir de maria Que é que essa árvore é tão dura Dessa coisa eu não sabia Mas vou agarrar o meu machado E derrubar essa porcaria Aí derrubar essa porcaria Dia quente ou dia frio Tu já forçou com o machado E esta árvore não caiu Porque te arrebenta o cabo E o machado dobra o fio O machado dobra o fio E se eu multiplique cubo E esta árvore cresceu Com a força do adubo Se o machado dobra o fio Eu dou-lhe um tapa e derrubo Ai tu dê-lhe um tapa e derruba Colega alto não te escapa Eu ainda não sortei O meu canhão rapa rapa Quem não derruba machado Que dirá dedão do tapa Que dirá dedão do tapa O teu verso foi perfeito Por isso não tem importância Eu tô lavrando nesse eixo Esta árvore não escapa Derrubo de qualquer jeito Ai derruba de qualquer jeito Este é um machado barato Vai encortar de encortar Toda árvore no meu mato E eu caio por cima dele E é aí que morre o gato É aí que morre o gato Essa é a minha ideia pesa Por isso não tem importância Eu faço o verso com surpresa A miúda eu vendo tudo O gravete eu dou pra pobreza É por isto meu amigo Os galhos se corte fraco Tome nota no que eu digo Mas no tronco tu não mexe Porque a força é um perigo Porque por ter um perigo O Jesus reembradeceu Derrubou essa árvore veia Imensão prazer é o meu Mas o que que eu vou querer De uma árvore que apodreceu Ai da árvore que apodreceu Eu respondo em poesia O cerno de Angico preto Ele tem muita serventia Morrendo e ficando cerno Ainda tem garantia Morrendo e ficando cerno É que os milheiros Que eu vendo O assento no meu caderno Já tá por conta do diabo Eu mando a árvore pro inferno Ai manda a árvore pra o inferno E que eu disso não tenho medo Porque as rezas que eu faço É de noite, é de manhã cedo E eu conheço a razão No inferno não tem alvoredo Se aqui não tem alvoredo Eu sinto uma comoção Mas eu vá sobrando a árvore Bem rentinha pelo chão Pego e entrego pro diabo Pra fazer uma plantação Certo, meus amigos Tá muito bonita a prova Mas vamos dar Dois versos para Gilberto Freitas E três versos para Pedro Ribeiro E depois para o Fandemro Rodeiro da Saudade Ai pra fazer uma plantação Se achar que eu te convém Tudo eu evalve pra o inferno Sem ofender a ninguém Mas não monte mais aqui Fique no inferno também Fique no inferno também Pois isto não me conforta Que uma vez eu cheguei lá E já me mandaram de porta Fui dar um beijo na diabinha E tava o diabo atrás da porta Aí tava o diabo atrás da porta Agora então me convenci Eu nunca fui no inferno Eu nem vou, nem quero ir Deixa eu cantar pra Deus Entrego o inferno pra ti Entrego o inferno pra ti É que o senhor não concluiu Nosso assunto era bonito Que essa plateia viu Só não vou levar por mar Porque essa árvore não caiu Mais um para o Júlio Treitas e outro para o Pedro Ribeiro E vamos encerrar a troca Ai, essa árvore não caiu Foi a árvore o coração Foi apenas um trocadilho De verso de trovação Minha árvore não caiu E o Pedro não é mais ladrão Último verso do Travador Pedro Ribeiro Oi, eu não sou mal ladrão Quando tu fala eu pergunto É que às vezes a coisa obriga A se cantar no assunto Só o árvore vê por o cene Vamos ser despedidos Tchau Tchau